2015 está passando e 2016 está chegando. Eu gostaria de desejar um 2016 com muita saúde. Eu acho que a maior riqueza que nós podemos ter na vida é saúde. Que vocês entrem em 2016 com saúde e cheguem até o final do ano com muita saúde, porque o resto a gente consegue. O maior luxo que nós podemos ter na nossa vida é saúde. Termos saúde e evoluímos na nossa alma. Eu desejo que vocês tenham um 2016 iluminado, recheado de energias positivas. Eu vejo vocês em 2016. Até lá. Saúde, paz e felicidade. Só temos essa vida. Temos que ser felizes. Sejam felizes enquanto vocês estiverem nesse plano. Até 2016. Até lá.